Mas toda a gente trabalhar e que fôssemos todos iguais, comer e beber e ter carro ou moto e andar à vontade no mundo, não explorar os pobres, de burros, que são, pensando que são mais inteligentes que o pobre. Eu sou um pobre, mas sou um pobre que não sou burro. Zé do Cantinho Zé do Cantinho, como é que tu passas os teus tempos livres? Os meus tempos livres eu passo muito bem. Dedico-me a mim próprio, tomo uma cerveja, vou-me divertir a jogar a petanque, que são as bolas, com os meus amigos e assim passo o meu tempo. Acabou eu fazer trabalho, passatempo, lazer, jogar as bolas se possível. Ainda jogavas melhor do que agora, não jogavas? Vim da revista para aqui para ter uma fotografia. Mesmo apesar de estar um pouco delicado, não só pela idade, mas porque me deu um ataque de meningite, me fragilizou um pouco, eu continuo o mesmo homem, graças a Deus. Zé, mas não é por isso que estás alterado, por causa de dar esse ataque ou é? Não ficaste alterado? Eu sempre fui assim, mantenho-me tal e qual, perfeito. Olha, tu... Quem entende, deste tema, que isso há muita gente que fica mal, tomba... Conta-me rapidamente o que é... Eu reagi muito forte, muito bem. Conta-me rapidamente o que é que se passou, é? O ataque de meningite é um ataque muito perigoso, que há pessoas que ou ficam aéreas ou... Isto vai diretamente aos fusíveis, não é? Imbálidas, atacam o cérebro. Mas olha, tu passaste por isso e foi muito rápido, ainda estavas em baixo e foste trabalhar, não é? É verdade. Porquê? A mim me faz falta trabalhar porque eu sou uma pessoa pobre, não sou rico. E aqui, se não vou trabalhar com o dinheiro do fundo de desemprego que me dão, a minha resbés para pagar todas as minhas despesas. Não consegues pagar. Então, então, obriguei-me a ir trabalhar-me. Mas a saúde está a primeira. Mas eu cuido bem dela. Mas as fusíveis ficaram-me as bem. Eu cuido bem dela, fui à farmácia, contei a minha história e der-me logo um bom medicamento. Cérebro e magnésio a músculo. Estou aqui igual e como antes. Portanto, estás a tomar medicação agora? Um pouquinho, que tenho que me cuidar. E podes tomar medicação e beber cervejola? E tranquilo. Também não abusas, não é? A trabalhar não bebes, não é? Nada. Água. Duas, três litros por dia ao menos, para lubrificar. Pronto, Zé. Olha, se quiseres acrescentar mais alguma coisa, estou aqui disponível. Possivelmente uma próxima vez. Uma próxima vez, vamos falar mais sério. Eu falo sempre sério. Agora, uma coisa é certa, me agradam certas coisas aqui, a paisagem... Estamos aqui no lago de Zurique. A cultura não me agrada tanto e o frio muito menos. Somos um país cultural, somos, quer dizer, são um país cultural, um dos mais culturais do mundo, a Suíça. Há obras de arte em qualquer canto, nós sabemos. São muito covardes. A parte disso, é um país de muita cultura. Há... Fazem tudo, mas alguma coisa, inventos. E inventos por interesses financeiros. Ah, sim, claro, claro, claro. Interesses financeiros. Claro, claro. Que aqueles que trabalham estão capazes de roer os ossos. São aqueles filhos da puta que diz, se morrer um, tem dez. Não se importam que tu caias abaixo da obra, nas condições que estás a trabalharem e que morras. Que morras tu, que aparece dez. Cultura do caralho do meu cu. Pronto, José. Olha, vá. Assim é que é falar claro. Se fôssemos passar esta entrevista, este diálogo, digamos, num canal de televisão online, não podia-nos. Não podia-nos. Tienes que usar aqui a PIDE. Assim como é para o YouTube, a gente vai colocá-lo, tu autorizas, pronto. Tranquilo. Depois não me mandes apagar, que eu não apago. Fica aqui registrado. Só não... Não, não passa nada. Bah, vamos até mostrar aqui o resto. Queres que te digam uma coisa, mano? Uma vez teve uma conversa com o Domingos, o pintor, às tantas da madrugada, e ele... A forma como eu falei para ele, só me disse isto. É pena que não está aqui o meu filho para pegar no computador e gravar isto tudo que tu estás a dizer e meter na internet a mandar para o mundo completo. Sabes? A forma como eu falei. E podes voltar a falar numa outra altura, noutro vídeo. Sim, sim, sem problema nenhum. Ok, Zé, vou-te mostrar então aqui a paisagem. Damos por determinada. Bota, o que quiseres, homem. Eu não tenho problema, não tenho medo de morrer, homem. Nem tenho medo que me mate. Parto de mundo de merda, já estou eu há muito. Tchau. 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 Obrigado.